Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de alongamento prolongado. É mais uma técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva, base do cabate, base do bobate, tá? Vamos entender direitinho. Se você quiser saber como e tudo, eu assisti o vídeo até o final. Tenho certeza que vale a pena você perder alguns minutos. Perder não, você vai ganhar. Mas antes disso, já vou te pedir. Dá o seu joinha, curte, compartilha, se inscreve no canal. Ajuda a gente a crescer, compartilha esse vídeo, consegue mais alguns inscritos, tá bom? Bom vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Adriano Amaral, saúde e fisioterapia, aqui no canal. Hoje, mais um vídeo sobre as técnicas de facilitação neuromuscular proprioceptivas. Vamos falar do alongamento prolongado. Para evitar alguns problemas e a gente não ter base, né? Como vocês sabem, eu retirei deste livro. Tá? Então, geralmente, o alongamento prolongado, firme, ele produz uma inibição ou depressão das respostas motoras. Eu sempre gosto de falar que o músculo tem duas propriedades. Ele tem a propriedade elástica, que permite que ele se contraia e relaxe rapidamente. Ou uma plástica, né? Na plástica, se você pega um músculo que é assim e eu trago ele para a plástica, ele nunca mais volta ao normal. Eu quero que esse músculo mude a sua amplitude. Ah, mas você tirou do normal? Não. Às vezes, esse normal da pessoa é patológico e eu quero trazer para o normal, que é o fisiológico. Então, você tem que saber. Então, o alongamento prolongado, firme, tá? Ele, você vai mexer com a parte plástica deste músculo. Tá? É um alongamento que você faz, que você muda, né? Então, se eu pegar um elástico e eu esticar, quando eu solto, ele volta ao normal. Se eu pegar um plástico, uma sacolinha plástica, e eu puxar, ele nunca mais vai ser aquela sacolinha. Ele vai ficar com uma alteração. Às vezes, a pessoa tem o músculo tão encurtado por causa de uma lesão, por causa de alguma coisa, que se eu fizer elástico, ele vai voltar para aquele padrão de lesão. Eu tenho que fazer um alongamento plástico. Então, isso aqui é bem legal. Esse tipo de estímulo é tido como capaz de ativar os órgãos tendenosos de Golgi, o famoso OTG, e os receptores articulares, resultando numa inibição autogênica do músculo sob o alongamento. Terminações secundárias do fuso também podem ser ativadas, visto que são mais sensíveis às alterações absolutas do comprimento e operam num limiar mais elevado que as terminações primárias. A ação reflexa dessas terminações é menos claramente compreendida, embora se pensasse que sua ação facilitava os flexores inibindo os extensores, atualmente pensa-se mais que é o contrário. Essas terminações agem de maneira mais diversa e podem propiciar a facilitação autógena dos músculos tensores ou flexores, dependendo da atividade de uma coisa chamada interneurônios. Eu tenho um neurônio que traz o estímulo e um neurônio que leva a resposta. E eu tenho entre eles uma coisa chamada interneurônios. Por quê? Porque nem tudo, vamos falar assim, nem tudo, se você trabalha, você precisa falar com o presidente da empresa. Você pode falar com o seu gerente. Você não precisa falar com o presidente porque acabou o papel higiênico no banheiro. Você fala com o seu gerente e ele vai mandar colocar. Senão o presidente não vive, ele fica louco se todo mundo trouxer. Então, os interneurônios é a mesma coisa. Nem tudo precisa passar pelo cérebro. Às vezes a resposta para aquele estímulo já é programada, já é treinada. Então, em vez de até lá em cima, ele passa pelo interneurônio e já volta. Então, a resposta é muito mais rápida, a resposta é muito mais perfeita. A ativação das terminações secundárias no seu modo extensor inibitório pode explicar por que, em alguns casos, o alongamento prolongado é mais efetivo na inibição dos músculos extensores que nos flexores. Terapeuticamente, o alongamento pode ser aplicado manual ou mecanicamente ou através do uso da gravidade e da posição. Técnicas de inibição por imobilização ou engessamento, padrões inibitórios, são usados na abordagem do neurodesenvolvimento de Bobat e os mecanismos inibitórios naturais. Para a otimização efetiva do tratamento desejado, a aplicação na amplitude alongada, sempre com o músculo se estendendo. Eu gosto muito. Então, se você tem uma pessoa que não consegue abrir o braço, por exemplo, você ingesta ela aqui. Aí ela vai se preligar, né? Aconteceu isso. Aí você tira o gesso, força um pouquinho e alonga aqui. Até chegar uma hora que ela consegue fazer a extensão completa, que a gente chama de gesso seriado. Isso era na minha época, tá? Hoje você já tem órtese, tem uma chavinha, você regula e uma única órtese serve para fazer todo o tratamento ou é feito de forma manual, tá? Eu vou ganhando isso, terapia, terapia, tá? Só que assim, o alongamento elástico, aquele famoso alongamento de um minuto. O plástico, você tem que trabalhar no mínimo 90 segundos, mas o normal, eu costumo trabalhar de 3 a 5 minutos. Então, fica super chato. Você coloca o paciente naquela posição e ele fica. Alguns pacientes neurológicos, eu uso a gravidade para isso. Então, eu coloco ele deitado com as pernas para fora da maca ou com o tronco para fora, de lado, né? E eu deixo até por 30 minutos, tá? Então, a resposta, ela é muito interessante, por quê? Eu faço sempre um comparativo. Se você já me viu falando em outro vídeo, peço desculpas. Mas nós temos vários vídeos sobre facilitação neuromuscular proprioceptiva, vale a pena você assistir todos eles, tá bom? Você tem aquela senhorinha que foi bailarina e ela tem 80 anos e ela abre o espacato. Em qualquer momento, você pede e ela abre aqui na sala, na cozinha. E você tem aquela outra pessoa que faz balé hoje. E ela fala, se eu alongar, eu abro. Essa senhorinha, ela tem o quê? Para essa função, ela tem um alongamento plástico. Ela vai abrir o espacato o resto da vida. E a outra, não. O alongamento elástico. Se aquecer, se esse músculo esquentar, ele consegue. Dá para perceber a diferença? Essa pessoa elástica, se ela parar de fazer, ela perde isso. Agora, quem ganhou lá no plástico, não perde. Ah, e Adriano, qual você escolhe? Não tem nenhum certo e nenhum errado, tá? Mas, por exemplo, quando eu tenho uma retração, eu tenho uma alteração pós-operatória, eu preciso do plástico. E aí, eu uso este conceito. A gente vai trabalhando e vamos conseguindo ganhar isso. E em algum momento, você é para aquecer, é para liberar ali na hora. Você faz o alongamento elástico e não tem problema algum. Tá bom? É isso, pessoal. Se você entendeu o porquê que você usa o alongamento prolongado, você já vai mudar muito, vai evoluir muito na sua obsessão, na sua reabilitação, você vai progredir muito mais rapidamente. Tá bom? Se você gostou, dá o seu joinha, curte, compartilha, deixa o seu comentário, se inscreve aqui no canal. Ajuda a gente, a gente está aí com 4 mil e pouco. Vamos chegar a 5 mil. Vamos chegar a 6, a 10, a 15. Tá bom? Dá o seu joinha, se inscreve, compartilha. Tenho certeza que o que eu falei hoje, você aprendeu alguma coisa. Você pode ajudar alguém se você encaminhar esse vídeo. Tá bom? É isso. Adriana Amaral, saúde e fisioterapia, aqui no canal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Com essa eu me despeço. Se você chegou até aqui, um pouquinho da minha família, das pessoas que eu mais gosto. Duas coisas importantes na minha vida. A minha família e a sua saúde. Eu vou lutar como nunca. Por isso são 30 anos na luta. E eu não faço bem, eu faço ótimo, eu faço com amor. Até a próxima.